Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então, paravam para descansar, E na madrugada seguinte, voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, Seguia o encontro de Deus, para provar sua fé. Três dias passaram e então, ali conseguiram chegar, No certo lugar, onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, Deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar, Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Está que perguntou meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro pra ti, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro pra ti, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro pra ti, Deus proverá. O velho Abraão preparou, com todo o cuidado, o altar. Colocando a lenha em ordem, pra o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou, não faças nada ao filho seu. Porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti, Deus 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 proverá. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. Um novo tempo. Um novo tempo. É o novo CD de Marco Aurélio. Adquira hoje mesmo por R$ 19,90 no cartão ou cheque pré. Sem nenhuma despesa de correios para qualquer lugar do Brasil. 0 operadora 21, 21 87 7000. 21 87 7000. Agora tu podes cantar Mais um lançamento Central Gospel Music.